Tá, vamos falar um pouquinho de onde você mora. Você está onde, exatamente? Qual cidade? Eu estou em Simivale. Fica a 40 minutos de Los Angeles. É do aeroporto de Los Angeles. Vamos dar um pouco para as pessoas que querem saber sobre essa cidade. Vamos fazer um custo de vida. É caro, é barato, um aluguel hoje em dia? Qual é o custo para quem gostaria de morar aí? Bom, aqui a gente está bem próximo de Los Angeles. Então, é uma área privilegiada. E Califórnia tudo está muito caro mesmo. Então, hoje, para alugar um quarto, se for um quarto numa casa compartilhada, um quarto compartilhado com banheiro compartilhado, você vai estar investindo aí 700 a 750 dólares. Se você for para um quarto individual com banheiro privativo, aí já é tudo acima de mil dólares. E um apartamento de dois quartos? Bom, um apartamento de dois quartos, aqui na região que eu moro, é uma média de 2.500 a 3.000 dólares. Agora, se você já for para a região de Los Angeles, downtown, para a cidade mesmo de Los Angeles, aí você vai estar pagando isso, um apartamento aí, às vezes, de um quarto com banheiro. E nem sempre com vaga de garagem. Está realmente absurdo. Tá. E comida? É barato? É caro? Como funciona? É que você é só você e o teu... É marido. Você se casou, você está juntado também. Não acredito que o Adriano não casou, velho. O Adriano não casou. Não casou. Não casou, não estava juntado. Sai fora desse Adriano, menina. Você está aqui, homem bonito. Ele já está velho. Não, mas é devido aos nossos planos mesmo. A gente tem planos no Brasil também. Então, a partir de maio... O Adriano está enrolando, está gravado aqui. Não, não, não. A gente tem planos para maio. Por enquanto, a gente está juntado. Até maio. Vamos ver o que vai acontecer. Em maio, você entra em contato comigo, tá? Tá bom, pode deixar. Então, assim... Aqui, alimentação, Paulo, depende. Eu gosto de comer coisas... Eu não gosto de processados. Então, assim... Se você for comprar comida enlatada, comida congelada, enfim... Nem sempre é caro, né? A gente consegue comprar coisas, assim... Que você vai passar a semana e você vai colocar 100 dólares aí. Agora, se você quiser comprar coisas mais orgânicas, mais naturais, enfim, uma carne orgânica, aí você gasta um pouco mais. Então, eu vou te falar que em duas pessoas... Assim, almoçando e jantando. Vou colocar duas refeições por dia, tá? Só para a gente fazer uma média. A gente acaba gastando aí de 150 a 200 dólares por semana. Até que não está tão ruim, não, por duas pessoas gastarem isso. Qualquer maior despesa que vocês têm, então é o aluguel, né? É o aluguel. É o aluguel. Carro também... Agora está tudo overpriced, né? Depois da pandemia, não tem carro no mercado. Então, o carro usado está mais caro que o carro novo. Está uma coisa de louco. Mas a alimentação, para a gente... Mas aí é que está. Nós cozinhamos, né, Paula? Então, esse preço que eu estou te falando de 200 dólares por semana é porque a gente compra o legume, a gente compra o arroz, a gente compra fruto, e a gente cozinha, né? Então, se você tiver o hábito de comer fora, para ir em restaurante, as pessoas esquecem do tip, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é só 20 dólares. Ah, é só 25 dólares. Para quem está chegando aqui, não coloca isso na ponta do lápis. E no final do mês, leva um susto. Porque é 20 dólares você, é 20 dólares o seu parceiro. Então, são 40 dólares. Aí você vai deixar mais 10 de tip, são 50 dólares. Aí são 50 dólares três vezes na semana, é 150 dólares. Um casal para juntar três vezes por semana fora. Então, às vezes, para quem está chegando, perde um pouco essa referência do caro e barato. Porque parece barato no começo, mas no final do mês, isso é muito caro. Então, o mais caro aqui hoje, eu acho que de tudo é o aluguel.